A polícia militar prendeu 5 quilos de maconha imprensada no bairro Ilha Grande por volta das 22 horas e 30 desta segunda-feira 23. O proprietário andava nesta bicicleta junto a uma criança e quando viu a polícia fugiu. Essa apreensão foi feita por uma ronda rotineira feita pelo nosso coordenador do policiamento diário que é uma função exercida pelos tenentes do batalhão. Ele saiu em ronda nos postos e ao chegar próximo ao posto de policiamento rodoviário lá da Ilha Grande, ele avistou um cidadão numa bicicleta em atitude suspeita quando avistou a polícia. E empreendeu busca no cidadão quando mesmo empreendeu fuga em direção ao mato. Esse cidadão vinha conduzindo uma criança, aproximadamente uns 6, 7 anos, na bicicleta e esses 5 quilos de maconha. Quando o tenente adentrou num mato, atrás do indivíduo, ele só encontrou a bicicleta e a droga. O cidadão tinha fugido com a criança. Segundo a polícia, depois de preparada, a maconha dos 5 quilos rende em 10, o que dá para produzir mais de mil cigarros. O comércio da droga se intensificou e o trabalho de repressão também. O que é isso aí?